Aaaaah É que até se me dá pra ir fazer isso Hum? Até se me dá pra ir fazer isso Ai, eu nem. Não pude cá. O que nós temos? Eu acho que ele não pode ficar. Ele se estrega a coroa. Ele se estima de nós. É assim? É assim? É assim? Eu tenho que vergonha que o faci e a maturária. Eu o conheço. Eu comoço. Eu disse que eu mas com o minu, eu não acho com o minu, eu não tenho vontade, você não tem vontade? Porque se tratam de evitar que eu não me vejo. Eu te vou ouvir. Eu não me vejo. Eu como você disse. Eu vou falar de aí antes de eu, eu vou falar de aí. Eu não recomeço, mas é um problema. É um problema. Daí cá a gente. Pai! O que é? Cine? Cam cuciroagulicic. O que? Por que eu fui o último prazo? Não sei se lembra, não vei? Cine mais bem ca mim te entende sempre, mereu, Daca não eu atunci e não sei que foi difícil. Mães, não que eu tenho ales-o. O alusas-o de muito. Cine, mã? ... A CIDADE NO BRASIL Foi aceasta a frente quando se faz relacionamentos à lou still working, e não Kleine. O amor vai fazer? E isso, Stravas, she thought it was used to be fun! Eu acho que era bom para você, como é agitado, tempo? Da se trata do que gräsire ou deve ser lămure Buентиus não se lămjak. Eu mais eu... ...que v-a-fost rar? Eu não lhe disse! De que vreus? Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Tu me me obedei, Aline, que eu viz. Ele diz que você precisava de esse caso a gente deve entender e pelo professor. Mas eu tinha sido... Nós ainda não era... Mas eu não tinha sido... Não era pra eles... Mas ele estava nos seguia. Isso era e doers. S Andim... Parece que o dna voastra é normal. Ele é mais deschis. Não. Ele não. Não, não é assim. Mas você sabe que é mais delicado? É mais atrasado de dna voastra? Se o conhece que é um lávore. A mamãe, de sonatão, na mijlocior. Precatea, se veja 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 se veja. ожу a noiteu a se vejante Russia, se veja se veja se instinctanto foi quando o seu avião, se sua viu se veja 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 se SEE INSE Ense Princes aérala parede próis se veja se veja se veja se veja a mentei usem por um SAE NEC обvira! Pau que as situações eu chegapprou gente a pela própria Era de ouro, transpira. Era de ouro, transpira. E entrou de ouro. Com pátion. Doamne, meu irmão, e se pôc, eu não estou marino quando a gente acas. O que fazia? Um pôc. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O pum, não? O pum, não? O pum é ouro? Sim. Não aconteceu a gente, Helena. Já está aqui. O que você faz? Você está aí em parque? Não, não é? Ah... Sim. Não, pode ir tudo bem. Não, não. É melhor que não era, então. Não. e aí 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 Assim, minha mãe se trece e eu... ... 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 Não, não é fã... Sã-a mais deslou, vai? Sã-a deslou, sã-a deslou, a control. Da, aici a arássat. O iai ei, nu te duci de ninguém. Unde duci? Não sei, de la medicamente, vezi, se estã inchise, se sufocam... Zici? Vezi, cã e salve de aici, daca tragi noastra, stai? Vezi, vezi, mã, cum é? Sã-a deslou, vezi? 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 E aí